Mais uma aula da série de bate-papo, então aqui uma conversa legal, umas dicas pra melhorar a sua vida, pra melhorar o seu bolso, pra te facilitar a vida na cozinha, você virar um chefe em casa realmente. Essa aula a gente vai falar, não é bem uma aula né, nessa conversa, a gente vai falar um pouco sobre o mercado, essa é uma dúvida que chega muito pra nós, Gabi o que eu compro, o que eu tenho que ter sempre na dispensa, como é que eu porciono, embora a gente fala desses tópicos em várias aulas, aqui a gente condensa tudo e esse material em PDF que tá anexo, tá com tudo que eu tô falando bem explicadinho aí, todos os itens escritos e ele é literalmente print do guia prático pra ser chefe em casa, é um livro que a gente tem super sucesso, um best seller do Salagosto, que foi lançado em 2020 e aqui dentro da plataforma você encontra também um cupom desconto pra comprar o guia prático de chefe em casa, se quiser, com 50% de valor. É pra ajudar mesmo vocês aí, pra vocês terem mais um material de altíssimo nível em casa pra consulta. O livro realmente é muito bom, quem comprou assim, adorou. Então a gente vai começar falando um pouco, olha aí na tela. Os itens básicos que a gente tem que ter em casa, então aqui a gente criou esses itens, por exemplo, na geladeira, alho, bacon, banha, cebola, creme de leite fresco, embutidos. Pensando no quê? Pensando que se você se apertou e não se programou pra fazer compra, com esses itens vocês conseguem aromatizar um preparo que vocês tenham, consegue dar um plus em algo simples, com um frango grelhado você já consegue dar um plus nele, né? Frita um bacon, coloca um creme de leite fresco, você já tem um frango no molho de creme de leite bacon aí, que é uma delícia. Então são itens coringa, tá? O item que vai, ou que vai ser usado em muitas receitas, ou que vai te salvar em várias receitas. Ó, queijo cremoso, iogurte, manteiga, ovo, né? O ovo é, acho que é o item mais utilizado. Congelados é sempre bacana você ter um pequeno estoque aí com alguns peixes, alguns filezinhos, carne, o caldo, a gente tem aula de caldo aqui na escola, aula de limpeza de peixe. Cada item desse que eu estiver falando aqui pra você, tem aulas aqui pra você fazer. Prepara os básicos, é bacana você ter no freezer um molinho vermelho congelado, um molho branco, um demi-glace, que aí você pode, de uma hora pra outra, literalmente, fazer um prato incrível, fazer uma janta incrível, aparece alguém de última hora aí. Embalagens, também isso falta, né? Então guardanapo, rolinho de saquinho aí, tem algumas dicas. Os secos, obviamente eu não vou ficar lendo todos aqui, mas segue a mesma linha da geladeira, itens que você consegue cozinhar rápido ou que você consegue criar um prato ou combinar com outros preparos. Aqui é muito bacana essa parte, ó, como montar a lista de mercado. Na verdade, a primeira dica que eu dou pra vocês é não vá no mercado com fome, já deve ter acontecido com vocês. A gente compra tudo que não precisa e aí começa a comprar aquele monte de coisa cara que a gente não precisa. Quando chega no que precisa, a gente não compra, a gente se perde completamente. Então não vai no mercado com fome, essa é a primeira dica e a mais importante de todas. E as dicas técnicas, aí sim, listar os preparos que você pretende fazer. Então se você faz a compra pro mês, pra semana ou no dia a dia, tem gente que faz compra pro dia a dia, faz então a lista dos preparos que você pretende fazer naquele período, seja um dia, uma semana ou um mês. Com essa lista, né, a gente tem todas as receitas aqui listadas, você já consegue saber o que precisa. Multiplica a quantidade se você vai fazer mais porções. Então, a salada Caesar eu vou fazer só pra duas pessoas, porém a massa Alfredo eu vou fazer pra 10 no jantar do sábado. Então já vai lá na receita, já multiplica e já cria a sua listinha. Hoje tem até aplicativos que fazem isso pra você. Você vai lá, vai colocando os ingredientes e vai multiplicando. Se não, ó, boa e velha caneta. E o mais legal é o seguinte, sempre que você estiver fazendo isso, vai ser rápido, meia horinha você fez isso. Essa meia hora te economiza dinheiro, saúde, trabalho, dor de cabeça, tudo. Sempre que você fizer isso, você tá revendo a receita e aí você vai ficando mestre na receita. É muito bom isso, tá? Aí você vai bater essa lista com o que você já tem em casa, né, fez a lista pronta, vai na dispensa, vai na geladeira e risca o que já tem pra você não comprar duplicado. Mantenha a sua lista de estoque atualizada, caso você queira não usar o aplicativo como eu comentei antes. A sua lista pra ir no supermercado, separa por setor. Parece bobagem, mas isso ajuda muito a você não ficar perdido, focar suas compras, focar seu tempo no mercado e seu dinheiro. Então divide laticínios, hortifruti, carne, temperos, secos, doces, bebidas. Quando você chegar no mercado, você acessa aquela listinha e mata todo aquele setor. Muda a vida, tá? Parece um detalhe bobo, mas muda muito a sua ida ao mercado. Sempre priorizar o ingrediente fresco e da estação, isso é um clássico, né? Pesquisa, né? Colocou ali no Google, ingredientes da estação, aparece todas as frutas e legumes. Aí vai lá e busca os pratos, é só ir no buscar, né? Que utilizem aqueles ingredientes. E aí você vai estar comendo muito mais saudável. O ingrediente da época sempre é mais barato, mais saudável e mais saboroso. Lembre-se de incluir os itens pra aquele jantar especial. Então você já tem ali todo o seu dia a dia, mas você vai querer fazer um jantarzinho especial pra uma, duas, três, dez pessoas. Aí você faz a listinha e inclui ali junto, certo? Aqui a gente também coloca algumas dicas pra você de como congelar e armazenar. Isso de certa maneira impacta no seu mercado e na sua despensa. Então as dicas são a nunca recongelar o alimento que já foi congelado. Isso é muito importante pra você se preparar. Então comprou um frango congelado, ou você vai descongelando ele em porções, se ele vem separado. Ou se você descongelou todo, tem que cozinhá-lo todo e congelar o preparo cozido. Não dá pra você descongelar um alimento e recongelar ele. Isso vai contra as normas da Anvisa, isso te dá algum risco de contaminação grande. Toma cuidado, se programa com isso também. Prefira congelar preparos prontos, né? E não necessariamente os preparos crus. Resfriar o mais rápido possível. Então se você fez um caldo, por exemplo, numa aula muito legal que a gente tem de caldo. Vai lá, resfria ele. Não deixa duas, três horas fora da geladeira pra depois colocar na geladeira. No ideal, você já dá um choque de temperatura, esfriar o mais rápido possível e armazenar. Seja no freezer ou na geladeira. Optar por recipientes que não absorvam cheiro nem cor, como o caso de vidro. Recipientes aí já mais tecnológicos. Etiquetar é muito legal. Então etiquetar vai te ajudar muito no freezer. O clássico pote de sorvete que tem feijão dentro, mas não só nisso. Principalmente por validade, porque a gente não parece. O tempo voa, né? E aí quando a gente vai olhar e fala, nossa, eu fiz isso aqui já há seis meses. Aí não é bacana você consumir, né? E a gente nunca lembra. Ou fiz isso há muito tempo, ou pouco tempo. Então etiqueta. Etiqueta padrão. Você quer fazer toda personalizada? Faz. Mas se não, etiqueta padrão. Feijão, cozinhei tal dia. E aí você sabe o quanto tem. E se quiser pôr até o peso, tem um quilo e meio. Tá, show de bola. O melhor esquema que você pode fazer. Aqui a gente passa uma quantificação de ingredientes. É muito legal você estudar essa parte. Mas basicamente a gente tá falando ali em cada refeição de 600 a 700 gramas por pessoa. Pessoal, média universal isso. Universal. Aí em casa, todo mundo troglodita. Come um quilo por pessoa em cada refeição. Beleza, adapta. Ou em casa ninguém come nada. Eu como pouco. Tô em restrição. Mas na média, você vai trabalhar com 600 a 700 por pessoa. E isso vai dar super certo. E aí você divide, obviamente, maior quantidade de proteínas, carboidratos. Claro que isso tudo com o auxílio de um profissional. Se você tiver uma dieta. Nutricionista, médico. Não vai inventar. Isso não é tabela nutricional, nem pirâmide alimentar. Você tem que seguir o que o profissional te diz. Se não, pro dia a dia. Quero saber quanto de arroz cozinhar. Tá ali. A gente colocou algumas coisas na prática. Uma média. Quanto de massa, quanto de feijão. Tá tudo aí listadinho pra te ajudar bastante. Pode ver aqui nessa tabela ali. Na prática. É uma tabela que vai te salvar bastante. E as medidas aproximadas pra facilitar seu dia a dia. Isso, por que que tá nesse módulo também? Porque isso te impacta a compra, né? Você tem uma receita que pede uma xícara de trigo. A outra pede duas xícaras. A outra meia. Tá, você somou tudo. Deu dez xícaras de trigo. Tá, mas quanto que é isso? Quanto que eu tenho que comprar no mercado? Não vende em xícara. Então você faz a conversão ali, caso precise. E aqui a gente tem a conversão padrão universal dos mais utilizados. Com isso você consegue melhorar muito. Por isso também que a gente escreve todas as nossas receitas com quantidade em grama e ml no sistema internacional. Porque fica mais fácil pra você comprar depois, pra pesar, pra padronizar principalmente. Mas essa tabelinha ajuda bastante. Então assim ó, bora se organizar. Que tudo faz parte da cozinha. A gente brinca, né? Qual que é a função de um chefe em casa. É a mesma função de um chefe no restaurante. Eu costumo brincar que o chefe no restaurante, a última coisa que ele tem que saber é cozinhar. Tem que saber comprar, gerir equipe, gerir estoque. E é mais ou menos o que você tem que fazer em casa pra ter o máximo de prazer na comida. A comida não pode ser um problema pra você. Tem que ser um prazer. Então desde a hora da compra. Fiz minha programação. Comprei certo. Economizei tempo. Economizei dinheiro. Economizei espaço. Levei pra dentro de casa. Cheguei na minha casa. Tirei o ingrediente correto. Fiz o prato correto. Comeram a quantidade certa. Nem faltou, nem sobrou muito. E é isso. Sobrou, vou armazenar da maneira correta. E o ciclo começa de novo. Então é muito bacana. Para esse detalhe, ah, não vou levar em consideração. Começa a explorar um pouco mais de cada um desses itens aqui. Que eu tenho certeza que sua vida vai mudar bastante na cozinha. E nós estamos aqui pra te ajudar nisso. Dúvidas, comunicação, canais. Mande pra nós. Marca a gente aí quando você começar a mudar a sua vida na cozinha. E nós estaremos aqui no suporte. Tá bom? Valeu. Até o próximo bate-papo. Um abraço. Tchau.